O Léo, largando na frente, mais uma prova aqui no Autódromo Zimóvel. Você já conhecia o Autódromo aqui? Não, não conhecia, foi minha primeira vez aqui. Acho um Autódromo sensacional. Você gostou do Bacião? Isso é louco, a curva é muito legal. De CG ali é flat, carenado. E é isso, CG é muito legal aqui, muito rápida, quase nem freia, só em duas curvas. E eu achei uma pista muito legal de CG. Agora, você vai largar na frente, mas avalia aí o classificatório, né? O que você achou? A moto, o desempenho, você, a equipe, foi dentro do esperado ou poderia ser um pouquinho melhor? Ah, sempre tem aquele golinho a mais, mas não precisava, já estava com a poli na mão. Mas estou bem contente, quero agradecer toda a minha equipe, a W2V e ao Junior Cup também. Quero agradecer meus patrocinadores, a capacete de companhia, a GIV Circuit, a Escola de Inglês The House, a Prefeitura de Ribeirão Preto, a todo mundo que me ajuda, que me apoia. E é isso, vamos para a prova amanhã. Agora, eu quero saber de mais uma coisinha, né? O que você acha, o quanto é importante para você essa prova de amanhã? A gente sabe que ainda tem mais uma etapa, mas o quanto significa para você amanhã uma vitória, um primeiro lugar, pensando já no restante do campeonato? Sim, eu que estou em segundo lugar no campeonato, uma vitória para mim vai ser muito importante. e vamos ver ao longo das duas últimas etapas aí o que acontece. Um gosta de milkshake, o outro gosta de chocolate, o outro gosta de sanduíche. Se você vencer, você vai querer alguma coisa especial? Só um Big Mac. Mais um Big Mac. Eu já avisei que eu não vou pagar Big Mac para ninguém, né? Mas estou vendo que vai ser difícil. Boa sorte. Valeu. Até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigado.